Fala pessoal, aí algumas novidades aí, o Corolão tá, deve chegar o para-choque hoje, então a gente já deve tá montando aí hoje, tem um vídeo desse ágilizinho aqui pra fazer, o carrinho já tá pronto, único dono, 70 mil quilômetros, esse eu tenho que tomar até cuidado na hora de fazer, que eu sei que tem um cara aí que, que manja de ágil, então Vou dar uma préviazinha do carro aqui ó, peraí, 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 todo original, Deixa eu fazer um vídeo dele hoje, eu queria inclusive falar, é, de alguns detalhes que ele tem, que foram feitos, enfim, e essa máquina aqui acabou de entrar ó, aí ó, esse também vai, vou arrancar para-choque, tem um, vou mandar pintar esse para-choque, Deixa o cara falar, tá vendo, tem um ranhadinho aqui, vou mandar fazer, esse é um EX-L 2011, tem 48 mil quilômetros, esse carro é zerado, cara, o único dono, esse carro nunca puliu, tá vendo a gramatura da pintura dele? Tá sujinho, mas vamos deixar ele zerado, olha aí ó, olha, a qualidade desses bancos, um carro 2011 gente, peraí, por amor de Deus, aqui não aparece, Esqueci de pegar a chave dele, Pedal shift, Manual, Não tem a chave reserva aqui ó, Olha lá, 48,198, A digital, Esse aqui eu já liguei até para um, Para um amigo aí, que eu tinha feito uma promessa, Que assim que entrasse um, Um sitizinho aí, 10, 11, Já liguei, já mandei até para ele as fotos, E o vídeo, Para o filho, Para o filho dele ficar, parar de me xingar aí, Que ele fica, Oh, entrou o Corolla e ele não te avisou, Olha lá, tem um risquinho também aqui, Vamos mandar fazer, Esse vai ficar boneca, Beleza gente, Tá aí, Então vou fazer o vídeo desse Agile, Vou preparar esse, Esse sit, E vamos embora, Presente de Natal hein, Valeu, Um abraço.